Muito bom dia, 9 horas e 35 minutos. Eu estou aqui no Jardim Cruzeiro do Sul, vocês estão vendo? As nossas equipes de trabalho estão aqui. Eu vim aqui acompanhar de perto mais uma fase do nosso projeto Prefeitura nos Bairros. Nós vamos, semana passada vocês que me acompanham, nós estávamos lá no CECAP, Guateni, Vitório de Sante, mostrando a implantação do Prefeitura nos Bairros. Agora eu estou aqui na região do Cruzeiro do Sul, vocês estão vendo? Eu estou aqui ao lado da Academia da Saúde, ao lado da nossa Unidade de Saúde, farmacêutico Cristóvão Colombo. Enfim, o pessoal está ali, vocês estão vendo as mesas? O pessoal está ali fazendo atendimento à população. E nós estamos com as nossas equipes de trabalho aqui. Limpeza, tapa-buracos. Sinalização, limpeza de bueiro, troca de lâmpadas. Enfim, é um mutirão para que a gente possa melhorar a limpeza da cidade. E claro, fundamental, também o combate à dengue. O combate à dengue. Então nós estamos com as equipes também, fazendo a limpeza e fazendo o trabalho de retirada de inservíveis, ajudando a população a olhar dentro dos seus quitais, a ver se tem aquilo que pode significar um criador do mosquito Aedes, que a prefeitura também recolhe. E claro, as áreas públicas nós estamos passando, fazendo o mutirão, limpando. Prefeitura nos bairros é isso. Nós estamos percorrendo e vamos percorrer a cidade inteira. A cidade inteira. Nós ficamos, durante a pandemia, sem o prefeitura nos bairros. Claro, nós estávamos salvando vidas. Nós estávamos cuidando da saúde da população. Mas agora, que nós estamos retomando as nossas atividades, nós estamos intensificando o projeto Prefeitura nos bairros para que a gente possa intensificar a limpeza e a zeladoria da cidade. É isso. A prefeitura que cuidou de você, que cuidou de você durante a pandemia, que salvou vidas, agora continua cuidando de você, levando a prefeitura nos bairros para que a gente possa melhorar a limpeza da nossa cidade. Muito obrigado. Um bom dia a todas e todos.